A partir de 1º de setembro, a biometria facial será indispensável para os atendimentos nas unidades do Ipsaúde. O prazo final para realizar o cadastramento da biometria é 31 de agosto. Seu José veio ao Ips realizar logo o serviço de cadastramento facial. Não quis deixar para a última hora. Hoje em dia nós vivemos na tecnologia e quem faz fazer, eu acredito, para atendimento. Tudo chegou com a face e já vai ficar visto, já vai ficar reconhecido. O serviço é obrigatório para todos os servidores dependentes e busca trazer mais comodidade e segurança para os usuários. Apesar de ter iniciado em janeiro deste ano, a adesão a reconhecimento facial tem sido baixa. Se o beneficiário ainda não tem aquela facilidade com o celular, ele pode vir à nossa sede aqui na Rua Campos São José e realizar a coleta ou ele pode ir em uma das nossas unidades. Tanto as três unidades em Aracaju, Centro Odontológico, Centro de Reabilitação e Centro de Diabetes, como ele pode realizar em uma das nossas unidades dos interiores. A única exceção para a obrigatoriedade do cadastro facial são para as crianças menores de 3 anos. Além disso, aqueles usuários que estão acamados podem solicitar o serviço através das equipes domiciliares. O cadastramento pode ser realizado de duas maneiras, presencialmente ou através do aplicativo Meu Ipe Saúde. Quem não aderir ao serviço pode ficar impossibilitado de acessar ao serviço. Infelizmente vai ter o impeditivo de não realizar o seu exame, a sua consulta ou até o seu procedimento cirúrgico no ato em que for realizar. Então ele vai ter que voltar à sede e tentar fazer esse cadastramento, o que vai tornar o seu processo muito mais complicado.